Aprendi a dizer sempre sim A citar toda a ordem que dão Mas existe um lugar só pra mim E lá reina o meu coração No meu próprio cantinho Meu mundinho eu criei Meu olhar e enxergo o que eu quero ver Se eu sonhar passarinho Passarinho eu serei Pra voar pra tudo que eu quero ser Sou princesa, sou criada ou professora Sou cantora prima dona em Milão Danço valsa com galo ou com a vassara Meu vestido é de cedo ou de... É chitão Se eu quiser, sou mimada Sem brincar com o amor E arrastar rapazes atrás de mim Basta só me deixar no meu próprio cantinho Pra sonhar E sonhar não tem fim Meu olhar e enxergo o que eu quero ver Corteça em Granada Corteça em Granada Recatada em Pequim E numa sereia Eu serei E quem sabe E quem sabe Numa praia eu seja vista Numa tal Copacabu no Calçadão De repente eu tô na capa da revista E o meu nome é garota E a garota do verão Eu perdida na selva Desarmada e só E o leão tá pronto pra me escolher Basta só acordar no meu próprio cantinho Onde eu sou Sempre o que eu quero ser Ai...